Fala galera da Zero 4 Media, Daniel aqui, esse é Toy Story 2 pra Playstation 1, não é um clássico, nem nada disso, mas é um joguinho muito legal, é meio plataforma, ele até tem alguns elementos de puzzle, assim, e é bem legal, aqui é a primeira fase, aqui é a casa do Andy, então vamos lá. Ele tem umas cutscenes do filme, e isso era uma coisa meio legal na época, porque você tinha cenas do filme e o filme já tava passando no cinema naquele momento, né, é uma coisa meio bizarra, e é uma coisa que caiu em desuso também, desde então. Se bem que no Lego Movie eles usam cutscenes do filme, você pode pegar uns spoilers até, se você não assistiu o filme, fica vendo as cutscenes, mas é um negócio legal, as cutscenes são meio mal feitas, né, pra caber no CD do Play 1, eles tinham que comprimir demais, e é uma coisa que não tem na versão do Nintendo 64, que foi bem capada, na verdade. Na verdade, o Toy Story 2 de Nintendo 64, ele é conhecido por ser um dos piores jogos do Nintendo 64 da história, e a versão do Play 1 é infinitamente superior. Essa aqui, por sinal, eu peguei na PSN, paguei 5 dólares e 99, minto, paguei 2,99, eu peguei numa promoção que teve aí. É lógico que nesse jogo a câmera te odeia, o Lakito tava começando ainda, né, ele tem um negócio legal, você aperta L1, e você tem a mira aqui, e esse jogo não é compatível com DualShock, até onde eu percebi. Então você tem que calcular bem os seus pools aqui, aí ele tá explicando que eu posso empurrar objetos, ah, tá bom, cara, aí, aí eu consigo subir na cama e tal, essa primeira fase ela é meio que um tutorial mesmo, Mas não é tão invasivo assim, porque você tem bastante liberdade de fazer as coisas, esse quarto do End funciona muito bem como uma primeira fase mesmo, pra aprender as coisas. Olha essa terra aqui, a terra já foi mais redonda que isso, né, cara. Ah, tá, ele sobe aqui, basicamente aqui você aprende tudo que você pode fazer no jogo, o melhor da câmera é te odiar sempre, né, aprende o zipline. Zipline é uma coisa comum hoje em dia, né, todos os jogos de ação e aventura tem um zipline. E a mira, laser, a mira é meio arcaica, assim, você não pode muito andar enquanto você tá mirando, por exemplo. Então você... Qual que é a que atira? Ah, tá. O quadrado atira. Você não pode andar enquanto mira, né, então... É feito mais pra... E a mira é invertida também, isso eu não sei se dá pra mudar, cara, eu acho que não. A mira é invertida, tipo, você aperta pra cima e ele olha pra baixo. Como era nos jogos de PC de antigamente, né, se alguém aí lembra disso. Mas, cara, esse jogo é muito legalzinho, cara, eu acho que... Pra gerações atuais, talvez não... Ele não faça muito sentido, mas... Era muito difícil alguém acertar em fazer um jogo de plataforma poligonal, assim, né. Você vê que, sei lá, Croc, por exemplo, eu acho que não era muito bom. Bubz e 3D foi horroroso. Mas... O Toy Story... Os caras mandaram bem demais, cara. Olha lá, man. E a... É muito legal o cenário, que é a casa, né. Quem viu os filmes do Toy Story... Com certeza vai reconhecer o fato de que... As coisas estão nos seus devidos lugares aqui. Isso é legal. Essa é a parte meio puzzle do jogo. Eu não chamaria de puzzle, mas é que pra... Pra criança talvez seja, né, nas fases mais pra frente. Que você tem que afastar alguma coisa e... Depois pular em alguma outra coisa. Vamos ver que essa... Essas caixas aqui dão informações sobre ele. Ah, tá. Eu posso carregar o... Me explicou. Isso aqui... Esse aqui é o primeiro inimigo grande. Não chega a ser um chefe. Nossa, velho. Nossa, cara. Ah, tá. Eu tenho que... Eu espero ele... Oh! Eu tenho que esperar ele... Meio que a... Ele ter que descansar. Mas eu não sei se eu preciso fazer isso com a mira, né. Eu acho que eu posso... Não... Não usar a mira. Ah, errou. Eu não sei se isso aqui era pra ser um chefe ou não era. Acho que não. Provavelmente. Mas eu tô conseguindo tirar a vida dele. Mas é... É... A movimentação, assim, é muito... Muito fácil, assim. Tirando... Eu acho que o maior problema desse jogo é... É a... É a câmera. Porque o jogo em si, as mecânicas, elas... Elas estão à frente até de... De outros... Jogos da Disney que saíram depois, até, né. Se bem que o Toy Story 3... É... Da geração... 360 PS3, ele foi um jogo muito bem recebido, né. Isso é verdade. E eu... E eu gostei do Toy Story 1 de Mega Drive. A Disney... Será... Era uma época da hora da Disney, né. Antes da... Das gerações mais novas. Eles faziam jogos muito bons. Mas a maioria era terceirizado, né. Tipo o Aladdin de Mega. Era um jogo feito pela... Pela Sega... Junto com a Virgin. Era uma... Uma parceria muito louca aí que eles fizeram e... Aquele jogo foi demais. Mas o jogo do Vida de Inseto, por exemplo, eu... Eu joguei e achei horroroso, cara. Que era o de Nintendo 64. Não sei porque naquela época eu já tava meio que... Jogando muito Dreamcast, muito Soul Calibur e tal. E aí eu... Eu fiquei na bad. É... Ganhei o Token aqui. Eu posso continuar jogando ou sair da fase. Eu posso continuar meu... Meu... Meu caminho aqui. Eu não sei agora... Qual... O que eu tenho que fazer. É uma coisa que esses jogos antigos de plataforma não... Eles não explicavam muito, né. Você nunca... Sabia direito o que você tinha que fazer. Pra onde você tinha que ir. Por um lado isso era legal. Por outro, às vezes você ficava perdido, cara. Ele nem fala assim, qual o seu objetivo. É chegar no final da fase. É... Pegar todas as... Coisinhas. Mas eu acho que... O que eu tenho que fazer provavelmente não é aqui. Se ver que eu consigo... Se ver que eu consigo... Subir. As mecânicas aqui são... Muito legais mesmo, cara. É um jogo... Incrível como... Um jogo tão velho como esse. E era de uma época que... Os caras estavam aprendendo ainda a fazer esses jogos poligonais, né. De plataforma, né. Mesmo... Mesmo Mario, mesmo Banjo-Cazoo, eles têm uns probleminhas de... Principalmente de câmera, né. Banjo-Cazoo tem o problema de você, às vezes, nunca saber o que você tem que fazer no jogo. Pra onde você tem que ir, então. Mas... Esse jogo aqui se deu muito bem. Eu lembro que ele foi... Foi bem recebido, assim, na época. Eu li uns reviews lá da... Sei lá, da Ação Games. A galera geralmente curtia. Mas a versão de... Intensei T4, cara. Tipo, esse... Meu, procura aí no YouTube. Nossa, é um negócio horrível. E... Provavelmente foi outro estúdio que fez, né. Não foi o... Mesmo... Os caras que fizeram esse jogo aqui. Mas estranho. Aqui eu... Eu basicamente só... Peguei itens aqui. Eu acho que eu tenho que sair dessa... Desse sótão aqui. E vamos lá embaixo. Vou falar com esse dinossauro babaca aqui. Ah, bom. Aqui eu já peguei o Tolkien dessa parte, né. Eu posso... Simplesmente sair fora e... É, esse robô maldito. Vamos ver o que ele diz aqui. Você pode mudar os modos de câmera usando o menu de pause. É, tem o tipo de câmera que é ativa, ou a que segue ele, ou a que deixa ele andar livremente. Eu prefiro essa câmera que segue ele. Eu acho que ela é menos pior, né, cara. Essa é a... É a palavra. O jogo é muito baseado em... Tipo... É... Pular as coisas, né. E eu gosto disso no jogo de... Plataforma. O jogo de plataforma, pra mim... É você... Sair pulando em cima das coisas, cara. Ou em cima, ou atravessando as coisas. Eu acho que eu peguei a coisa que o... O porquinho queria. Nossa. Não. Tá, eu preciso... Levar 50 moedas pra ele. Mas é muita moeda, né, cara. Vamos matar esse robô aqui. Isso aqui é meio... É meio um hub, né. Eu gosto disso. Apesar de ser a primeira... É o primeiro mundinho, assim, vamos dizer. Depois ele vai pra outros cenários e tudo. Ah, é a orelha. Mas eu peguei a orelha dele lá na sala. Não peguei? Não foi a orelha que eu peguei lá? Eu peguei alguma coisa dele. E que agora eu não lembro o que que era. E o que que é isso, cara? Tô invencível? É, eu fiquei invencível pra passar essa... Maldita lava aí. Agora, como esse povo tem caixa, né? Eu sempre giro a câmera com o botão errado. Que agora eu acho que não tá funcionando, né, então. Ah, tá. Caiu aqui. Agora eu subo nesse aqui, hein. Dá pra subir nesse. Tem um... Zip line aqui. Mas como é que dá pra eu subir no outro? Vim nesse. É o que esse robô quer que eu caio, mano. Bom, dá pra eu... Pegar o zip line aqui. Mas eu não consegui achar o item que eu precisava, né? Peguei... Dois... Sei lá, porquinho desse. Tem uma parte legal nesse jogo que você sai... No quintalzinho deles lá fora e você... Joga uma corrida, cara. Muito da hora. Será que eu consigo fazer isso aqui? Pessoal, gente, é uma casa muito perigosa, né, cara? Eu queria muito chegar nessa parte... Da corridinha aqui, é uma parte legal demais. Aí tem alguém atirando em mim aqui. Ah, tá. Isso aqui. Empurro. Subo na... Cadeira super alta. Opa. Ah, droga. Por que eu não consigo pular? É, coisa de... Jogo de plataforma do... Meio início dos anos 2000, né? Você tem que pular, às vezes, no lugar exato pra... Pra... Conseguir fazer o negócio. Tomar cuidado ali que o negócio acende sozinho. O fogão. Ele mostra quantos... Ah, não. Eu vi. Ele tem 33... Moedas. Ah, tá. Eu jogo isso aqui. Agora, como? Entendi, cara. Tá, eu consigo pular aqui de novo. Mas por que eu faria isso? Se eu já... Ah, aqui é a cara dele. Quando você coloca em primeira pessoa, você vê o próprio bus. Eu acho que tinha um esquema de... É que eu não lembro direito também, cara. Tinha alguma coisa que eu fazia aí. Pô, vamos ver o que mais que tem na... Na casa de... De legal aqui. Eu acho que eu não consigo sair ainda. Ah, consigo. Ah, aqui ele fala da Fenrir. Não quero saber de Fenrir. Ah, aqui é o... É a garagem. Ah, eu tô com 34 moedinhas ainda. Não, cara. Eu quero mais moedas. Ah, essa é a corrida. Eu lembrava que tinha uma corrida, mas... Eu acho que tem uma corrida do lado de fora ainda. Eu não lembro de... Que é de ser só essa, não, cara. É bizarro, né? Você tem um buzz lá e tira... Aposto a uma corrida com um carrinho de controle remoto. Eu acho que o carrinho de controle remoto... Com certeza teria uma vantagem nisso. É um jogo fácil, no geral. Não é nada difícil. É um jogo mais de exploração, assim. Eu entendo muito o fato dele... Que esse jogo tem feito sucesso na época. Porque é um jogo bom, de verdade. Terminei. Eu ganhei um... O que item é esse? É um token de pizza? Eu tenho dois tokens agora. Será que eu posso fazer alguma coisa com ele? Eu posso sair da fase... E jogar outra fase? Será? Eu acho que é isso, né? Tenho 35 moedas. Ah, posso... Vou salvar no meu memory card. Boa. Tá, um bloco. Eu já tinha um save desse jogo, eu acho. Ah, tá. Agora eu posso jogar na vizinhança do Andy. Eu liberei uma fase com esse... Tolkien aí. Ah, mais uma cutscene aí. Pô, demais, né? Ver as cutscenes, cara. Eu até fiquei afim de assistir tua história 2 de novo. Porque eu vi o 3 outro dia no Netflix. O 3 é sensacional. Adoei. Muito louco. Mas o 2 é muito bom também. O 1 também, né? Mas o 2... Eu não lembro muito bem. Do 2. Eu assisti ele no cinema. Devo ter assistido em... DVD depois. Mas é um filme bom, com certeza. Eu vou fazer o meu melhor, filho. Ok, rapazes. Vamos lá! Geronimo! E é bom que o jogo segue exatamente a ordem do filme, mas é uma coisa muito semelhante com, de novo, com o que o Traggler's Tales fez com o Lego Movie, né? O Lego Movie faz exatamente isso. Segue a ordem do filme e joga as cutscenes no meio pra você nunca esquecer que o filme é muito legal. Tá, esse loading aí e vamos jogar na vizinhança do Andy. Ah, é aqui que eu acho que é nessa fase que tem uma corrida também. Na verdade eu meio que já saí da casa dele, né? Eu tô nos vizinhos meio, meio loucos aqui. E é... É legal, se você tá explorando... É aqui que tem uma corrida. Bah, que preguiça de fazer essa corrida aqui. E eu acho que se eu matar o bichinho antes da corrida ele não... Não muda nada o fato de que... Eu vou ter que continuar enfrentando os inimigos mesmo assim. Mas aí que são novos, né? Mas é legal, é um jogo de muita exploração. Eu fico feliz que os caras tenham dado um jeito de colocar o jogo na PSN hoje em dia. Aliás, a Disney também outro dia colocou vários jogos dela no Steam, né? Até o Epic Mickey, que antes não tava no Steam, ele entrou. O Epic Mickey 2 ele acho que sempre esteve. Mas eu fico feliz que o Carros 2 também... O Carros 2 eu acho que antigamente não tinha também no Steam, depois ele entrou. Eles estão sabendo aproveitar bem esses jogos mais antigos deles. Isso é uma coisa legal. Esse aqui, especificamente na PSN ele tá custando R$5,99 como quase todos os jogos de PS1. Mas esse jogo eu recomendo demais pra quem tem um PS3 ou PS Vita ou PS TV. Eu tô jogando aqui no PS TV, né? Mas é um jogo recomendado, é divertido. E é isso aí, quem curtiu dá um like aí, compartilha. Assina o nosso canal. Valeu!